Você está ficando confuso com esse negócio de feedback positivo, feedback negativo, alça de retroalimentação e resposta do corpo a partir de algum estímulo? Então pode ficar tranquilo, pois no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre tudo isso e eu garanto que você vai entender de uma vez por todas. É só buscar um café e ficar comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o professor Alan, fisioterapeuta, fisiologista e mestre em ciências da saúde pela Unifesp. Eu criei esse canal para levar conteúdo de qualidade para o máximo de pessoas possível, então me ajude nesse projeto. É só clicar aí no botão de se inscrever, deixar aquele like para fortalecer e compartilhar com seus amigos. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas ajuda demais e aí eu consigo continuar gravando vídeos por aqui e ajudando outros alunos e até você mesmo com mais aulas, mas bora para o que interessa. Na aula anterior a gente conversou sobre a homeostase. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você clique aqui em cima e veja primeiro, que aí o que a gente vai conversar agora vai fazer mais sentido para você. Mas se você está tranquilo quanto ao que é a homeostase e qual a importância dela no nosso corpo, então pode continuar por aqui mesmo. Bom, a homeostase é mantida por meio dos sistemas de controle fisiológico e esses sistemas podem ser simplificados em três partes básicas. A gente tem um sinal de entrada, um controlador que recebe esse sinal e avalia se tem que fazer alguma modificação e o sinal de saída, que é a resposta que algum órgão vai dar. Então a gente tem uma variável fisiológica que deve ser regulada e mantida dentro de uma faixa, como a temperatura por exemplo. Se essa variável está controlada, nosso corpo não precisa dar nenhuma resposta, não precisa tomar nenhuma atitude. Mas se essa variável sai fora da normalidade, os nossos receptores detectam essa alteração e enviam os sinais de entrada para o centro integrador, que nesse exemplo pode ser o sistema nervoso central. Aí o nosso corpo vai realizar uma tarefa, que é a parte efetora. Se a temperatura subiu, a gente vai transpirar. Se a temperatura diminuiu, a gente começa a tremer. Esses controles dependem muito do nosso sistema neuroendócrino. O sistema nervoso controla diretamente o volume e pressão sanguínea, temperatura do corpo, entre outros. Um tipo de controle do sistema nervoso é o controle tônico. Posso dar o exemplo do controle do diâmetro dos vasos. O tônus pode aumentar ou diminuir. Em uma frequência média de disparo dos neurônios sobre o vaso, ele mantém um certo diâmetro. Se a gente aumenta a frequência de disparo, o vaso contrai. Se a gente diminui, o vaso dilata. Outro exemplo, além desse controle tônico, é o chamado controle antagonista, onde temos respostas contrárias, ou seja, antagônicas. Um exemplo é a insulina e o glucagon. A insulina pega a glicose da corrente sanguínea e coloca dentro das células. Já o glucagon faz o contrário. Pega a glicose estocada nas células e joga para a corrente sanguínea. O último mecanismo de controle é através de sinais químicos. Um tecido pode liberar algum sinal químico para se comunicar com o outro e alterar seu funcionamento à distância. Porém, a gente tem que lembrar que o mesmo sinal químico pode também gerar respostas contrárias, dependendo do receptor. Lembre que a adrenalina gera uma vasoconstrição quando encontra receptores alfa e vasodilatação em vasos com receptores beta. Beleza! Então, a gente viu basicamente como os sistemas de controle fisiológico funcionam. E é bom reforçar que a gente tem uma resposta e controle local e um controle reflexo. Ficou complicado? Calma que eu vou explicar. Quando eu tenho uma alteração local, como por exemplo, ocorre uma vasoconstrição pontual de uma região, as células que estão ali desencadeiam respostas autócrinas e parácrinas. Lembrando, resposta autócrina é uma alteração na própria célula e parácrina na região em torno dela. Então, no controle local, as células que estão ali perto da vasoconstrição respondem secretando substâncias que irão relaxar o vaso e gerar uma vasodilatação e reestabelecer o fluxo normal de sangue. E o controle reflexo? Bom, se o controle local gera uma resposta local, o controle reflexo está relacionado a uma resposta sistêmica do nosso corpo. E é aí que a gente vai entender bem o feedback negativo, positivo, alça de resposta e retroalimentação. Mas vamos por partes. Nessa figura, a gente complementa aquela dos sistemas de controle. Veja que no controle reflexo, a gente tem uma alteração sistêmica, que aqui no caso é na pressão arterial. Os barorreceptores detectam essa alteração e enviam sinais para o encéfalo que avalia e inicia uma resposta. E essa resposta, que pode ser a contração ou dilatação dos vasos, ocorre após o sinal gerado em outro lugar, lá nos barorreceptores. Agora, a gente pode ir para essa figura e você percebe que já entendeu o que é a alça de resposta. Nada mais é do que o caminho do estímulo inicial até a resposta gerada. Então vamos supor que o estímulo foi a contração dos vasos. O receptor vai detectar essa contração porque a pressão dentro do vaso vai aumentar. Vai mandar esse recado pela via aferente até o encéfalo, que é o centro integrador, que vai usar a via eferente, o neurônio, que chega até o alvo, o vaso, e vai gerar uma resposta relaxando a parede dele e dilatando de volta. Então essa alça de resposta do controle reflexo está tranquila, né? É só o caminho do estímulo até a resposta. Mas e essa alça de retroalimentação? Veja como é simples e tudo vai se encaixar e fazer sentido. Vou continuar com o mesmo exemplo. O vaso contraiu, gerou a alça de resposta e aí o vaso relaxou. Mas ele vai relaxar até quando? Uma vez que essa resposta começa, ela tem que avisar o começo desse ciclo a hora que já está bom, que já relaxou o suficiente, senão o vaso vai ficar dilatando e a pessoa tem uma hipotensão. A resposta gerada afeta diretamente o estímulo. Se agora o vaso está dilatado, os receptores de pressão não vão ficar mandando o sinal para o encéfalo. Então o ciclo sofre uma retroalimentação. A resposta alimenta o início desse ciclo. E esse aviso de, ei, já está tudo certo, pode parar, é a alça de retroalimentação. Então a alça de retroalimentação está dando uma devolutiva, um feedback para o receptor inicial e quando esse feedback manda o sinal parar, porque já está tudo certo, ele está negativando o estímulo. E agora você entendeu o que é feedback negativo. Lindo demais, não é? Então olha essa figura, que está mostrando o feedback negativo controlando a temperatura de um local. A temperatura tem que ficar perto de 30 graus. Pode oscilar um pouco, mas não muito. Igual a gente viu no vídeo da homeostase. Veja que a temperatura desce um pouquinho, depois sobe um pouquinho, mas dentro da faixa aceitável. Quando ela desce muito, a alça de resposta é ativada. Então como resposta ocorre um aquecimento do local. Só que esse aquecimento vai até um certo ponto, ele não pode continuar indefinidamente. Então quando esquenta muito e já está bom, a retroalimentação negativa ou o feedback negativo, desliga o aquecimento e a temperatura volta para a faixa que deve ficar. E isso acontece com a nossa temperatura também e outras diversas variáveis fisiológicas. Ocorre um feedback negativo, quando a resposta negativa o estímulo interrompendo a alça de resposta. Igual está mostrando nessa figura. Tem o estímulo inicial que gera a resposta, que diminui o estímulo inicial, então ocorre um bloqueio. Quando tem aqueles dois risquinhos ali, é um bloqueio, uma negativação. Então se o feedback negativo diminui o estímulo inicial, será que o positivo aumenta o estímulo inicial? A resposta é sim. Olha essa figura. A gente tem um estímulo inicial que gera uma resposta, mas agora a resposta aumenta ainda mais o estímulo. E o estímulo aumenta a resposta, e a resposta aumenta o estímulo. E a coisa vira uma bola de neve e não para mais. A resposta fica positivando o estímulo até que algum fator externo, alguma coisa, interrompa esse ciclo. O feedback positivo é muito louco, porque o feedback negativo é o que a gente chama de homeostático. Quando algo sai da linha, ele puxa de volta. Mas o positivo não. Quando algo sai da linha, ele empurra mais fora da linha ainda. Mas qual o exemplo que a gente tem de feedback positivo no nosso corpo? Será que você sabe? Eu tenho certeza que seu professor ou professora de fisiologia vai dar o exemplo do parto. Quando o bebê começa a sua descida, pelas contrações uterinas, ele estira o colo do útero, a parte mais baixa ali do útero. O estiramento do colo estimula a liberação de ocitocina, que causa mais contrações uterinas, que empurra mais o bebê no colo do útero, que distende mais e libera mais ocitocina e o ciclo só é reforçado, até o momento do nascimento, que interrompe o ciclo porque o colo do útero para de ser estendido e o bebê já nasceu. Então o que a gente viu aqui hoje? Nosso corpo tenta manter o equilíbrio das coisas. Se algo sai do normal, isso gera um sinal que vai ser enviado ao centro controlador, que gera uma resposta para restabelecer a normalidade. O caminho do estímulo até a resposta é a alça de resposta, e a influência da resposta no estímulo inicial é a alça de retroalimentação. Quando a resposta inibe o estímulo inicial e tudo volta como era antes, nós temos o feedback negativo. Já quando a resposta potencializa mais ainda o estímulo, nós temos o feedback positivo. E basicamente, nosso corpo mantém as coisas em ordem aqui dentro, por meio desses dois processos. Gostou do vídeo? Então me ajude a fazer mais! É só se inscrever aqui no canal, deixar um like para o YouTube entender que o vídeo é bom e mandar para os seus amigos para ajudar na divulgação. Confira outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela e que também estão na descrição. Eu agradeço sua companhia e te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho